O que eu estou sofrendo Se eu consigo me fazer de diferente Se eu consigo enganar a tanta gente Ninguém melhor do que você está sabendo O que eu estou sofrendo Ninguém melhor do que você está sabendo O que eu estou sofrendo Ninguém melhor do que você está sabendo O que eu estou sofrendo Se eu consigo me fazer de diferente Se eu consigo enganar a tanta gente Ninguém melhor do que você está sabendo O que eu estou sofrendo Se eu consigo me fazer de diferente Se eu consigo enganar a tanta gente Ninguém melhor do que você está sabendo O que eu estou sofrendo Ninguém melhor do que você está sabendo O que eu estou sofrendo Ninguém melhor do que você está sabendo O que eu estou sofrendo Se eu consigo me fazer de diferente Se eu consigo enganar a tanta gente Ninguém melhor do que você está sabendo Ninguém melhor do que você está sabendo O que eu estou sofrendo O que eu estou sofrendo O que eu estou sofrendo Ninguém melhor do que você está sabendo